Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisney Games. Personalize e proteja seu console comprando uma skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui uma péssima notícia pra galera do Playstation 4. O que estava pior, que a gente imaginou que não podia piorar, piorou. Mais merda, mais mancada da parte da Sony pra comunidade Playstation. Vou falar de mais um aqui no vídeo, ressaltar de outras que eu já até comentei aqui no canal e também mais notícia pra vocês ficarem atualizados. Então bora ficar no vídeo até o final pra saber de tudo. E antes de começar galera, clica embaixo no gostei que isso ajuda demais o canal. Se inscreve-se caso você é novo aqui pra não perder nenhum vídeo, sai aqui todos os dias, ativando o sininhozinho pra assinar o vídeo caso, coloca todos no Youtube e não manda os vídeos novos pra vocês. E quem procura skin pro seu console, pra qualquer plataforma, é na Pop Art Skins. Tem vários modelos e você vai estar evitando o seu console de empoerar e de arranhar bem baratinho e manda pro Brasil todo. E jogos pra PS4 e PS5, preço muito bom, é na Cisney Games. Tem um jogo que você procura lá também aqui embaixo na descrição do vídeo. Pois bem galera, vamos começar aqui então falando dessa nova mancada por parte da Sony. Essa aqui é diretamente pro pessoal do Playstation 4 que vai ficar de fora desses presentes que o pessoal do PS5 vai receber e o pessoal do PS4 vai ficar de fora. E se essa prática continue, que agora eu não ando duvidando de mais nada, vendo o que a Sony vem fazendo recente, os próximos jogos, outros jogos também, possa ser que no PS4 não receba também. E sempre vai ter uma desculpinha, sempre terá uma desculpinha. Primeiramente a gente falou de Godfalk, um jogo da Plus desse mês de dezembro, que a gente até se emocionou por ser um jogo bom na Plus de dezembro. Depois a gente viu que era uma Challenge Edition, uma edição que é 3 modos que vem depois que você zera. Você vai começar o jogo no nível máximo perdendo totalmente sua experiência, jogar 3 modos e eles insistiram em falar que isso é o jogo e não é demo. É só uma parte limitada. E sim, é uma demo. Ou seja, toda vida a Plus deu jogos completos e dessa vez nesse mês de dezembro tá dando jogo incompleto, jogo demo. Cara, tem demo que é maior que esse Godfalk aí, entendeu? Então já deixou a desejar, já revoltou a comunidade gamer, a comunidade, os fãs de Playstation e tudo mais. Depois veio Mortal Shell, também um jogo da Plus, que quem tem PS5 e tem Plus, não vai receber através da Plus o Mortal Shell com o upgrade, com a versão melhorada. Vai ter que jogar, se quiser da Plus, a versão de Playstation 4. Já vem essa sacanagem também. Outra coisa, que essa também foi, tipo, os limites. A Sony divulgou que o Uncharted 4, que foi dado há um tempo na Plus também, pra quem tem na Plus, for jogar no PS5 ele, pegou há muito tempo atrás, não lembro qual foi o mês, se for jogar no PS5 também não receberá as melhorias. Se quiser tem que comprar o jogo de novo. E detalhe, se quiser comprar o jogo, o Uncharted 4, também não tem mais. A Sony removeu o Uncharted 4, da Playstation Store e o The Lost Legacy. Pra quê? Pra inventar um bundle dos dois juntos, que é o The Lost Legacy e o Uncharted 4, cobrando mais caro do que comprar os dois separados, bem mais caro, algo de 100, 100 e pouco a mais. Se caso você queira o Uncharted 4, você é obrigado a comprar esse bundle com os dois, bem mais caros, se você quiser. De PS4 200 e de PS5 250. É uma prática assim, anti-consumidor totalmente. Antes você comprava o Uncharted 4 por 40, 50 reais, o The Lost Legacy por 50, 70 reais. Os dois juntos daria 100, 100 e pouco. Agora, se quiser, um ou outro, você vai ser obrigado a comprar os dois juntos. E os dois juntos são mais caros que os dois separados, do que antes. Estratégia da Sony é pagar mais dinheiro, entendeu? Então, mais essa. E a gente achou que não podia piorar, né galera? A gente achou que isso não podia ficar pior. E sim, agora temos aí o Spider-Man, né? Exatamente. E a versão de Spider-Man de PS4 não vai receber os presentes que a versão de PS5 vai receber. E a Anson Manic explica a ausência disso na versão de PS4. Essa palhaçada. E acredito eu que muita gente tem um Spider-Man, muita gente joga esse jogo e gosta demais. E fica esperando pelas melhorias. Infelizmente, cara, se você tem PS4, você vai ter que ver no YouTube. Porque você não vai poder ver. Você não vai poder testar. Porque no PS4, não vai receber. Nem se você quiser comprar. Não tem jeito. Somente quem tem PlayStation 5. Exatamente isso. Se isso continua acontecendo, essa prática, com vários jogos. Já mostra que a Sony tá querendo forçar. Que a pessoa já irrite e fala. Ah, isso não tá no PS4. Isso não tá no PS4. PS4 diz que o outro. Aí o cara vai tentar comprar logo o PS5. Entendeu? Ó, Marvel's Spider-Man de PS4 não receberá os trailers inspirados em filme Homem-Aranha sem volta para casa. De acordo com o Insomani Games, atualizações para o título se tornaram complexas. E para manter o jogo com um bom desempenho, a novidade só fará parte do remaster. Exclusivo de PS5 e PS4, não. Após anunciar os novos visuais do herói recente, a desenvolvedora recebeu muitas respostas na publicação no Twitter. Os fãs do Teioso, donos de PS4, queriam saber a razão no qual não receberam esse update. E eles ainda disseram o seguinte. Desde seu lançamento em 2018, atualizamos o Marvel's Spider-Man de PS4 19 vezes. Adicionando mais trades e recursos que planejado. Cada patch tem sido mais complexo tecnicamente. Especialmente para manter a performance com o HD do PS4. Para garantir que os fãs continuem se divertindo com o game em bom desempenho, tomamos a difícil decisão de lançar os novos trades para só o PS5. Onde a nossa engine nos permite atualizar o título sem prejudicar a experiência do jogador. Isso é mó migué, cara. Se o PS4 já recebeu o estampo, qual a diferença de receber mais isso? É trajes pra dentro do jogo, cara. O PS4 vai ficar de fora mesmo. Enfim, tá aí mais essa. Mais essa, desculpa agora, né, mano. Juntando sua manique com o Sony, jogos da Plus capados, jogos subindo de preço. Cara, é só coisa ruim, mano. A gente vê isso aqui, a gente já tem que começar a analisar. A gente tem que reclamar. Tem que reclamar porque senão isso não vai parar, cara. Isso vai continuar acontecendo. E a gente vai continuar aceitando? Não tem como, né? Enfim, comenta aqui embaixo a opinião de vocês. Atualizar vocês com mais notícia, galera. A DICE falou que teve que copiar os jogos populares para adicionar essas novidades em Battlefield 2042. Como, por exemplo, Fortnite e Warzone. Por isso que muitos fãs de BF criticaram o BF 2042. Porque mudou completamente. E essa mudança é que a própria DICE quis fazer de propósito para tentar atrair outros públicos também. Misturando. Olha lá, ó. Segundo o Tom Henderson, o jogo seria um Battle Royale. Mas mudou de direção por causa dos conteúdos pós-lançamento. Como a gente vê na imagem, o Battlefield 2042, bem inspirado em Warzone e também Fortnite. Certo? Ó, o desenvolvimento do Battlefield foi detonado pelo insider Tom Henderson em diversas ocasiões. Na mais recente, ele mencionou uma ordem partindo da EA para a DICE. Copiar o que for popular. Tipo, a intenção da EA e a DICE é copiar os jogos que são populares. Misturando com o BF para atrair público. Entendeu? O insider no game, no início do jogo, seria praticamente um Battle Royale. Em um vídeo de 30 minutos, Henderson comentou sobre todo o processo de criação do último lançamento da franquia. De acordo com o Likker, o modelo adotado em Fortnite, Warzone e Apex Legends, não saiu do papel pela possibilidade dos recursos com conteúdos pós-lançamento. E não deram certo. No vídeo, Henderson ainda crava que a DICE nunca teve a oportunidade de atualizar a BF2042 para a última versão da Frostbite, engine criada pelo próprio estúdio. O modelo utilizado no shooter seria o mês de 2016. Ateriormente, o mesmo insider comentou sobre o problema com a falta de criatividade enfrentada pelos ouvedores do jogo. A comunidade também parou alguns indícios de que o game era originalmente o Battle Royale. Leva as informações aparentadas por Henderson como rumores. Apesar de contar com um histórico de acertos, ele não deve ser considerado uma fonte oficial. Porque Henderson é um Likker, né galera? Um dos maiores da indústria. Muitas coisas que ele informa, ele acaba acertando. Mas não é oficial isso aqui, essas informações que ele divulgou. Enfim, BF, segundo as informações dele, é que eles queriam copiar o que for popular. E acabou misturando no BF, desagradando os fãs de longa data do jogo, né? E vocês que jogou, gostou? Comenta aqui embaixo. Outra informação, galera. Call of Duty Warzone e Pacific sofre de diversos bugs em seu lançamento antecipado. Pra quem não sabe, esse é o novo mapa do Warzone, né? A Raven Software disse que está investigando uma variedade de problemas de Call of Duty Pacific após sua chegada. Incluindo travamentos e problemas de estabilidade em todas as plataformas. Temporada 1 chegou com o mapa Verdesk em Warzone, sendo substituído pela nova ilha do Pacífico, chamada de Caldera. Com os proprietários de Vanguard recebendo acesso exclusivo, exatamente um dia antes, quem tem Vanguard podia testar esse novo mapa antecipado dos demais. Que jogam o jogo como Free to Play e tudo mais, né? Antes de ser disponibilizado para todos os jogadores de Warzone. Mas como acontece com muitas atualizações importantes do jogo online, O Warzone Passive foi lançado com vários problemas, que a desenvolvedora Raven está trabalhando para corrigir. Exatamente, já avisando vocês aí, né? E tem alguns vídeos que a gente pode ver aí, ó. Alguns bugs e falhas aí dentro desse novo mapa de Warzone. Agora eu conferi aí. Deixa eu não ver nada. Vamos ver outro aqui. Eita! Falha na renderização, né? Olha aí, bug, tá vendo? O que que é isso, mano? Não acaba por aí não, tem muitos vídeos. Se a galera que tem o Vanguard, que teve acesso antecipado desse novo mapa do Warzone, né? Pois é, cara, complicado isso aí. Enfim, eles vão resolver o quanto antes, né? Afinal, o Warzone é jogo muito popular. Se eles liberam e se desse jeito, vai ser bombardeado de crítica, né? Enfim, tá aí a informação pra vocês. Comenta aqui embaixo sobre o que vocês têm a dizer. E o vídeo foi esse. Muito obrigado por assistir o comentário. Até o próximo vídeo. Galera, valeu, falou e fui!